Minha diretoria, sábado à noite, eu assisti ao Grenal, evidentemente, né, voltei pra casa especificamente pra ver o Grenal, e aí sentei pra assistir o jogo e tal, assisti o primeiro tempo, achei um jogo bem disputado, equilibrado, taticamente bem postado, os dois times com propostas diferentes, momentos do Inter, momentos do Grêmio, jogo equilibrado, e notei algumas coisas muito curiosas durante o processo da partida que eu queria citar, primeiro que tenha, o lado engraçado do jogo, e é engraçado pra caralho, o Renato tem uma estrela, que é uma coisa bizarra, o Renato ele é debochado e as coisas acontecem pra ele ao nível de dar o deboche pronto, então por exemplo, o Internacional faz aniversário no domingo, parece que o Grêmio esperou da meia noite pra fazer o gol da vitória, então é uma coisa que realmente o Renato, ele tem uma estrela do caralho, e nesse jogo especificamente, eu fui ouvindo durante a semana a chegada da partida, e a necessidade que a imprensa brasileira tem de que o treinador de fora vença o brasileiro, é uma coisa que chega a ser comovente, é comovente, não porque o Ramires, eu gosto pra caralho do Ramires, queria que ele tivesse vindo pro meu time, sempre quis que esse cara trabalhasse no Brasil, pelo que eu vi no Del Valle, e aí o Inter contatou puta reforço, puta contratação, aposta do caralho e tal, só que do outro lado você tem o Renato, que é muito mais treinador do que o Ramires na história, o que o Renato tem, o Ramires ainda é estagiário, o Ramires ele quer ser o Renato, o Renato é, então você tem que botar essas coisas na balança na hora de você fazer essa avaliação, a imprensa, porque o Ramires, porque o Renato tem que tomar cuidado, porque o Ramires é a leitura de jogo europeia, porque o Ramires é como se o Renato fosse um retardado, e o Ramires fosse o pica das galáxias que inventou o futebol, e aí durante a chegada do jogo, e até durante alguns comentários que você vai vendo durante o jogo, você vai vendo que é uma torcida velada pra que o Internacional ganhe, não por causa de Inter e Grêmio, mas porque eu quero provar que o técnico gringo é melhor do que um cara que tava outra na praia tomando chope, que coisa idiota, gente, mas que coisa besta, eu tava torcendo pra caralho pro Renato, porra, me desculpem os colorados e tal, mas eu comecei a torcer pro Renato por causa dessa porra, eu falei caralho, eu quero que o Renato ganhe o jogo hoje, ah, por quê, por causa, não, pra mim é diferente o Grêmio e o Inter ganhar, mas assim, porra, que coisa chata, cara, porra, parece que o treinador, tudo que é brasileiro é uma merda, o cara que é brasileiro não pode fazer nada, outro dia a imprensa tava comemorando, nossa, que atitude linda do Muricy, se apresentou, que incrível a humildade do Galhardo, do Muricy, dizendo pro Galhardo quem ele era o Galhardo falando, pô, Muricy, eu conheço você, nossa, como o Galhardo é legal, que legal, meu irmão, quem é o Galhardo pra ir no Muricy, cara? Galhardo, tanto dia, não tinha ganhado nada quando aconteceu isso, tinha dois títulos de argentino lá, ele lá, ele tinha mais que bater continês no Muricy mesmo, tá maluco? Porra, como é que não? E aí a gente fica impressionado, nossa, eles conhecem a gente, a gente parece índio até hoje, cara, nossa, jura que vocês me respeitam, caralho, é o mínimo, ainda mais no futebol onde a gente é o dono da porra toda, a gente tem que ser a referência, então assim, se por um acaso, hoje, é uma troca de treinador, de conceito e tal, e é maneiro você trazer treinadores de fora pra adaptar esse conceito, você não precisa, em virtude disso, transformar o jogo num duelo conceitual entre técnico gringo e futebol brasileiro, porque o que foi feito do Grenal foi isso, né, você começava a ver, hoje nós vamos ver um duelo entre o futebol moderno, o treinador moderno e o futebol brazuca do 7x1, era uma coisa, porra, então o Renato representa tudo que é ruim, sendo que o Grêmio tem um padrão de jogo e joga de uma maneira interessante há alguns anos, chega em tudo quanto é decisão, sem grandes reforços nem nada, mérito dos caras, e aí de repente chega um outro cara aqui, o cara porque defendeu o Del Valle e virou o melhor treinador do mundo e o Renato vai aprender com ele, desculpa, mas esse critério é completamente equivocado, durante o jogo eu me peguei várias vezes torcendo pro Grêmio fazer um gol pra isso, tipo, pô, para com essa porra, e eu gosto do Ramires, ele não é culpado não, mas pra ver esse processo em volta parar, que coisa besta, que coisa chata, parece que, porra, parece que tem que vir alguém aqui ensinar a gente a fazer futebol, e outro, o cara não ganhou nada ainda, o cara virou uma referência internacional, peraí, segura aí, ele pede autógrafo pro Renato, não é o contrário, peraí, falando do jogo um pouquinho, cara, o Grêmio tem algumas qualidades de algum tempo, e o Inter tem alguns defeitos de algum tempo que os dois vão ser difíceis de tirar, em relação ao Grenal especificamente, eu acho que em virtude dos resultados dos últimos anos, o Grêmio e o Inter chegam num determinado momento do jogo, que o Inter começa a pensar, caralho, eu não posso perder de novo, e o Grêmio começa a pensar, rapaz, eu vou meter um golzinho no final, é psicológico, você vê durante, na medida que o jogo vai chegando ao final, se o Grêmio estiver ganhando, é claro que o Inter vai estar pressionando, mas o jogo empatado, esse jogo vai chegando no final, você vai vendo que o Internacional começa a ter uma postura de caralho, caralho, não posso de novo, não posso perder de novo, e o Inter começa a postura de, o Grêmio começa a pensar, pô, quer saber, vou pra dentro, chuto de longe, vai lá quem entra, por quê? Por confiança, porque o Grêmio tem batido no Internacional nos últimos anos, e esse psicológico, o Inter tá fazendo mal, o Inter joga contra o Grêmio, ele muda a postura dele, todo jogo que eu assisto o Grêmio, o Inter muda a postura, o Grêmio mantém exatamente aquele jogo, toque de bola, tal, e o Inter chega contra o Grêmio e muda, ele quer mudar as características, parece que os jogadores do Inter tem um, tipo, caralho, eu não posso perder mais um Grêmio, e vai perder, porque toda vez que entrar em campo pensando nisso, vai perder, né, tem um fator psicológico nesse jogo, que é uma coisa impressionante nos últimos anos, e mais uma vez acabou caindo pro lado do Grêmio, é verdade que o Internacional teve oportunidades ali, especialmente no lance do zagueiro, que eu esqueci o nome dele, que entrou ali sozinho e tá aí, ia fazer um puta de um golaço, 1x0 ali muda tudo, evidentemente que sim, mas, na medida que a bola não entra e o jogo continua rolando dessa forma, as posturas psicológicas e emocionais do Grêmio e do Inter são decisivas, é impressionante como todo o Grenal, o Grêmio cresce psicologicamente e o Inter vai se afundando, mesmo que o Inter esteja melhor tecnicamente, como por exemplo o primeiro jogo da Libertadores, né, o Inter foi melhor do que o Grêmio, na arena do Grêmio e tal, não conseguiu ganhar, quando chegou no segundo, o Grêmio já tava aqui, tipo, você não ganha de mim nem quando joga bem, então virou uma parada assim, meio São Paulo e Corinthians, sabe, Flamengo e Vasco em decisão, sabe, o Vasco entra pra decidir uma final contra o Flamengo e ele já entra falando, puta que pariu, você, porra, não posso perder mais final pro Flamengo, o São Paulo entra pra jogar contra o Corinthians, é a mesma coisa, porra, não posso perder de novo pro Corinthians, tem, né, todo mundo tem o seu adversário que, e o Grenal, por mais equilibrado que seja, recentemente nos últimos anos, é Grêmio pra caralho, né, então tá, o psicológico tá muito pesado pra cima do Internacional, de alguma maneira aí tinha que tirar um pouco de cima do Inter essa parada, como é que vai tirar? Com vitória, né, então vai ter que, agora, eu vi o Baldasso até falando ontem e com razão, eu falei, pô, o Inter muda demais quando vai jogar, o Inter entra em campo, é um time irreconhecível contra o Grêmio, é um campo, caralho, jogou de uma maneira antes de ontem, hoje você chega aqui, tá todo apavorado, não quer fazer as mesmas, não se expõe, é uma coisa, é psicológico, é emocional mesmo, é um negócio muito maluco, mas enfim, pelo menos um jogo que a gente teve com uma qualidade tática muito boa, né, os dois times muito bem formados, muito bem armados em campo, propostas muito claras, né, um jogo bem jogado, não sobrou espaço pra caralho pra técnica, porque não tem espaço pra técnica em lugar nenhum mais no mundo, né, quase nenhum, mas um jogo muito bem montado, muito bem disputado, intenso, tal, gostei de ver, um jogo maneiro, finalmente um jogo decente, porque tá uma merda esse ano, né, e acho que é importante pra caralho pro Grêmio, porque o Grêmio em quarta-feira dá uma crescidinha, hoje deu que o Renato Gaúcho tá com suspeita de Covid e não deve viajar, é um desfalque importante, você perder a tua liderança num jogo desse nível, é um desfalque importante, não tenha dúvida que o Ramírez já está ligando pro Del Valle, dando todas as orientações sobre como é que o Grêmio joga, ele acabou de sair de lá, né, evidentemente tem uma relação lá e tal, e acabou de jogar com o Grêmio, então é importante, a figura do treinador ali é importante e pode prejudicar o Grêmio, altitude, etc, etc, tudo aquilo que envolve um jogo de libertadores, mas acho que com a vitória contra o Internacional dá uma segurança pro Grêmio, do tipo, ó, tô aqui com alguns garotos, os reforços ainda não tão jogando e tal, mas, porra, batir no Inter, posso bater no Inter-Pedelo Del Valle ou conseguir um empate lá, um bom resultado pra reverter na arena e tal, esse jogo, ao contrário do que muita gente lê, é uma pedeira porque o Del Valle vem há alguns anos muito bem, não é só o nome, o nome Del Valle não assusta o Grêmio, mas o que o Del Valle vem fazendo com altitude e tal, é um jogo bem perigoso pro Grêmio e o Grenal ajudou muito nesse sentido, valeu? Baixou o futebol já? Então é aqui, hein, ó, Colorado, o gremista, aqui embaixo, primeiro link da descrição, um futebol pra você acompanhar seu time aí nas próximas rodadas, você colorado secar o Grêmio e esperar tranquilo ali tua vaga na Libertadores que já tá no grupo e o gremista, só ver se consegue passar essa fase aí, valeu? E aí E aí E aí E aí